. É, quase um exágeno. Esta manificação dos polícias do campo de linha. Não me faltava mais nada. Era agora ter que estar a fazer a polícia aos polícias. Olha! Fazer um número da D. Ivone Silva, a Olívia Patroa, em Olívia eра Estrela. Ô, chefe, quem é a D. Ivone Silva? Ô, seu bocaneiro! Se você não sabe que eu vou-lhe como silva, eu vou considerá-lo um desacordo. Se eu me culpo, você do que ouviu falar em revista à portuguesa? Já, mas gosto muito mais de cozida à portuguesa. Com muito xispo e farinheira. Olha, de errado está você a levar com xispo nesse arquivo de Carlos Waltz, que até fica com os olhos enchidos. De errado, de acordo com o novo acordo ortográfico já não se diz enchidos, e xixéis, tanta conversa, tanta converseta com a cultura e, afinal, nem português já falaram. Eu é que não sei falar português e você que troca os vestes pelos vestes. É a renúncia do Norte. Viva o Porto, caralho! Não se conhece nada? Eu ainda pensei que, em continuação de uma manifestação, leva uma sopa de cacetete que fica sem se sentar uma semana. Pô, chefe, tenha calma. Nós estamos aqui a tomar conta da casa da democracia. Por isso também temos de ser democráticos. Eu sou do Porto, gosto do Porto. Você é de Lisboa, gosta de Lisboa. Está certo, tem razão. Então quer dizer, eu gosto de mulheres e o gosto de respeito. Está certo. O gosto de homens e o respeito. Está bem. Temos de ser democrático. Isto concreto, chefe, atenção ao que diz. Olha que eu sou muito homem. Isso é o que dizem todos. Sou muito homem, muito homem. Mas depois é... Vão lá gritar-lum! Homem que é homem, sabe que é homem? Isso chega, pá. É homem e é homem. Tanto a conversar-te e a imitar-te tão bem. Ah lá, que é mais? Eu sou muito homem, é? Não sei quem vou dizer que é homem que é homem que é infantil… R raciourada, o padre que paguei com500... AHHHHH R B B B B B B B average- instructs- Eu b A B 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 C B 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 B... A RENHAR! Eu já percebi que ele só vai lá que o tratamento chora! A RENHAR! É certinho e direitinho! Eu tento desconfiar que se lhe metesse um apito da cavidade anal eu parecia uma padela de pincel! O que é você? Desculpe-me, mas é que aquela da minha... Não goste outra vez, pá! Vá-te lá por isso, já vi esse território! O que é agora? Deixei sentido, pá! Eu não queria estar em sentido, mas é que eu olho para cima... Eu não sabia que agora o DPS que eu também aceitava o atravessado... Oh chefe, agora, oh chefe! Temos aqui um problema grave! Agora de me rir tanto fiquei com uma vontade indómita de fazer uma mexinha! Temos aqui um problema! Estamos em serviço e não temos cheiro! É bom chefe, é só um bocadinho! Olha lá! Estou a risco de um joelho! Isso! Era um dia que faltou uma hora para ganhar o serviço! Uma hora? E não dá para lhe ir para o relógio! É bom para o hospital que eu já não posso ver, pá! E olha, isto há uma boa razão para eu ir lá fora fazer uma mexinha! O chefe deixa de beber! Está bem que é só por um bocadinho! É pá, mas isto é um ramadão espinho! Já lhe disse que ninguém sai! Estamos aqui a cumprir o nosso poder de cidadãos! É pá, está bem, pá! Polícia é enganado! Não trabalha mais com o Estado! Polícia é enganado! Não trabalha mais com o Estado! Olha, agora é que o senhor sai daquilo! Não vou aturar este gajo sozinho, está-me certo? Muito prazer! Achei-me que era o senhor! É pá! Achei-me a cedir! Queres ver para a minha torada? Torada? É pá! Não te diz que a final de ele era na estação do metro? Te diz que saí no rato, saí no campo pequeno, pá! Esta linda barulha do metro está me achando todo varalhado! Por favor, agente Vieira! Tenha calma! Você chegou atrasado! A manifestação dos polícias indignados já foi há muito tempo! Você chegou atrasado! Eu nunca cheguei atrasado ao lado de tudo, é? A culpa é daqueles energúmenes do metro que metem sempre umas placas com o mesmo nome das estações! Ora, depois um gajo fica todo varalhado, pá! A minha sorte é esta garrafunha dada com sabor a uva que eu comprei da Mercedes e do Zé de Chevala também isto para mim! Ah, sabor a uva! Não há forma da mistura, não! Olha-se daí álcool ou não! Eu não sei que eu fui à tasca, não fui à farmácia! Ah, olá, olá, olá! Colega! 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 Mas faz colega, pá! Colegas são... Que é isso? Ah, pá! Mas... Mas que há-es de linguagem? Oh, car... Oh carvão! Colegas são polícias! E eu não sou polícia de serviço! Sou polícia manifestante! Está bem, tu? E é, pai, que és muita feio! Que és muita feio! Que és muita feio! Mas eu sou a apanhar do curado! E tu que dizes lá do oeste da terra do que estão por aí, não é? Oh, oh, coxa! Oh, coxa! Não tem que fazer! Ah! Não faz assim pelo pai que o dize! É chão! Um pediinho! É um pediinho! É um pediinho! Depende... 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 Você apitou! Depende... Apitou-me... Sim, senhor! Olha! E desta vez é a ti. Epá, se você voltar em singular para o seu bicho, epá, eu vou-lhe com uma sopa de cacetete fica sem sentar uma semana, já lhe disse. Epá, mas eu agora nem disse nada. Epá, estava aqui de ralão-bibro, epá. É-me a calça! Eu prefiro o copo. O calça é pequenino e que é saboroso. É-me a calça, já lhe disse! Sim, senhor, gente! Muito bem. E você é o senhor Costa, seu tripeiro para trazer por cacete. Quando chegar à esquadra, conto-te com uma dupla participação. Uma, por ausência ao trabalho. Segunda, por falta de respeito a uma superioridade. Não é? Não é, não é, não é? Vá para a volta, não é? Ui, ai, 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 ai! Já não estou sozinho, olha! Esquece-te agora! Diga-me isto a doido que me enganaste com isto a fuleto. Epá, oh, gente da beira, deixa quieto. Já nunca basta ter que levar com o chefe, também tenho que levar consigo. Não, 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 não. Desamparo na marmite! Oh, marmite! Tanto para o sal do seu caça! Mas olha, se quisesse uma pirinha dar algum saboroso, o que faz chegou, que é de boa! Estava lá disto. Ai, vamos a entrar, caça-se um chefe! Ei, 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 ei! Ei, 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 ei! Não vai pra lá que nada, não entra lá pra cá. Se não vieram, vai pra cá, porque a manifestação já acabou! Ah, não vou lá se entrar, hein? Não! Não! Não vai entrar! Ei, 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 ei! Você é nervoso, pô! Mas está sossegado! Não temes de entrar pra ninguém! Não, mas gente vieram, deixa lá estar aqui quieto! A manifestação já acabou há tanto tempo! Ah, já? Vocês chegou tarde e pronto! É, vá lá pra casa, vá-se um bocadinho pra casa, que a gente não se quer chantear consigo! Tens razão, Acosta! Mas tu? O que pareces? Tu és-te um pato pequeno e... Tão regido! Regido! Acosta! O que é que diz isto agora, hein? O que é que está? 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 O que é que está tv side? Quem quiser isto? Oi? O que há? O que há? O que há, o que há? Vou já para a esquadra fazer uma participação a pedir o louvor aqui ao agente Tevier. O louvor? O louvor? O louvor? O louvor! Então você tem outra polícia mesmo quer entrar no parlamento e vai te propor! O louvor? Tem vídeo! Tem vídeo. Se o seu homem está viva, não quer dizer que vê mais ainda, vê-me o horário. E se ele diz que você é muito feio e eu sou tão bonito, para mim já tem um grande louvor! Oh, é claro! Esta agora foi do carará! Foi do carará, sim! A polícia é enganada! Não trabalha! Bem, o agente da Vieira é espetacular! Já vi ministros bem piores do que ele! Você está a assinuar que há ministros mais bíblicos do que aquele bíblico? Cais a insinuar, ô chefe! Por manhã que há pocas vezes... Ô chefe, agora estava-me aqui a lembrar, o chefe ainda tem aquele quisto na bíblica! Como é que sei esse? É pá, tem razão, desculpe! Às vezes um gajo entusiasma-se e diz assim estas coisas que não deve dizer! De facto é verdade! Chefe, vou-lhe propor aqui um acordo! Quando sairmos do serviço, a gente não podia ir ali à esquadra das galinheiras ter que aquelas duas louraças que agora fazem lá serviço! Ha, ha, ha! Então, olha, não quero, pá! Eu estou muito desiludido com as mulheres, pá! Muito triste! Eu, chefe, mas eu cada vez gosto mais delas! Lá em Marruzela sou conhecido como Zé Zé Camarinha da Embigra! Chefe, o que foi? Você é joaniel, se tu é desprezo? Não, não, porra, mas não pode, vá! Está-se a me ver, pá! É que eu fiz a equilação... Ah, você está na tanga? Pensa que eu estou a brincar, é? Venha cá ver isto. Olha bem, estas três chinocas estão aqui a entrar. Olha só para isto. Venha e ponha-me os olhos disto. Boa tarde, meninas! Vuvã! Vuvã! Vuvã? Vuvã ter boa tarde em chinês. Eu vi logo que ela estava a saudar-me. Oh, bata! Já que ela lá não percebe o português quanto mais bandeira está. Desculpa, mas nós vamos tentar falar-lhe devagar. Para ver se vocês perceberam o que nós queriam dizer. Nós vimos no China e queremos comprar este prédio. Que é muito bonita! Que é muito bonita! Para construir o maior centro comercial da Europa. É pá, espera aí! Que elas querem comprar normalmente para construir um centro comercial? Engano! Isto não está à venda. Isto é a casa da democracia em Portugal! É isso mesmo! Por nós ouvir dizer que democracia em Portugal está à venda. Por isso, nós estamos interessados em comprar! As meninas, percebem-se? É engano! Nós vamos ser meninas, ser senhoras! É pá! Ó, gosta! Daqui a coisa com as mulheres e agora chama meninas às senhoras! Ó, chefe! Também as senhoras chinesas são todas iguais! Como é que a gente consegue distinguir a idade? A nossa peleão confiscou a idade! Para nós, tanto faz! Nós com o plato do Narisma! Pelo novo! Como sim, Gonçalves! Mas os senhores estão a guardar este prédio! Por quê? Aquele algo que estão lá dentro? Ou está-lhe a cair? Não tem uma coisa nem outra! É, ó chefe! Não enganas pessoas! De facto, ouro isto não tem! Agora tem lá muita lata! E alguns têm cá uma lata! E mais! E vou dizer! Enquanto a estar a cair nunca se sabe! Eles já estiveram bem mais seguros! Seguros! Nós já compraram os seguros da caixa gelada de depósito! Já seram todos nós! E também já comprávamos o Luz! Compraram o estado do Luz? Parabéns! Eu sempre disse que um dia estes lampiões haviam de jogar para a relva do jardim das Amoreiras! Ai, não! Não, senhores, Luz! Nós não queremos comprar coisas! Que coisa para não ver! Tem um bocado de lata! E lendo de bíblos! Ai, sim, velho! Não és! Nós comprávamos! Ajudá-lo! O quê? Compraram a minha mãe? Mas a minha mãe nunca esteve abelos! Oh, Glóxia! Quem é que queria comprar a sua mãe? Que só tem três dentes e ainda por cima pôr-os, pá! Nós compraram a fraternidade, Alfredo da Glóxia? Não, não! Também não! Nós não comprávamos a fraternidade nenhuma! Até porque no China está a fazer contenção das nascimentos! Temos crianças a mais! Ah! Nós comprávamos! A M&P! Oh! Nós e Donas do Luz! Que vós têm em casa! Peraí! Primeiro compro-me a mãe! Depois compro-me a Luz que eu tenho em casa! Bem, não tarda nada, compro-me também a mulher! Queres ver? Olhe! Eu vou fazer uma permissão! Na culpa da minha mulher, ou o preço da minha sogra! Isso! Nós também queremos comprar os Douglas! Sim! Sim! É Douglas! Nós precisávamos dele para dar o custo superior aos domínios! Ah! E também vamos ensinar a vender apartamentos em palestrances! O que é que é? Nós vamos entrar para ver as condições do... Não, não, não! Não entra nada! Não entra nada! Não entra nada! Que a gente não quer estrangeiros lá adiante! Aqui só se entra com autorização superior! Mas nós, ter visto o VIP! Ai, ter visto o VIP! É pá, já não o vejo a mãe lá ver com ele! Não, não acho! Ei! Chuma! Chuma! Chuma nada! Não queres que chuma nada! Jália Melga! Já lhe disse que ninguém passa por aquelas portas! Sim, sim! Portas! Paulo Portas! Mas há visto os VIP! Para nós, lá em Portugal! Oh! Iamos de um ponto, ninguém ali! Ai! E o que eu passo? Já me tem isso? Pássaros da peleira! Ih! Comprámos lá entre as camas e guardo vestidos! Pássaros doente! Doente! Não conhecê-lo! É que nós só tratando assuntos com ministros importantes e inovulgáveis! Mas o Pássaros é o Primeiro-Ministro! Primeiro-Ministro! E nós não conhecê-lo! Espalha-lhe um bocadinho! Só um bocadinho! Tá lá? Paulo Portas! Nós criamos um arameão de magia-se-lheijar! Está aonde? Ah! Ei! Ébola! A fazer o quê? É a placar dos submarinos! Magia-lheijar! 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 Ai, que não posso ouvir falar em 100! Abraja! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PENSAIS-TO MALUCAS TODA A STALAR VOU MAS É PARA A RUA QUE EU PRECIS DE A DAR E ENTÃO ASSIM FIS E JÁ ESTOU MELHOR NÃO SEI EM AS HORAS TEMS HORAS, AMOR? SEIS E MEIA AI, MAS JÁ É TÃO TARDE TEM-TO IR A CORRER QUE O PRECIO CERTO NÃO PODO PEDER AI, QUE DESPARATE ENTÃO? É QUE EU MORRA AQUELE LADO E O PRECIO CERTO NÃO PODO PEDER E O FERNANDO MENTES TEM-TO IR VERS E O PRECIO CERTO NÃO PODO 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 POD Oh, Sr. Quimarães, então o Sr. Quimarães acha que vem para o Parlamento tocar acordeão? Eu venho tocar acordeão e cantar a alguns dos museus atos mundiais, apodido a Dra. Maria Assunção de Esteves, que é uma mulher do Norte, com gosto pela música popular portuguesa, para fazer um show no Parlamento. Está bem, Sr. Quimarães! Acabei de receber a informação que o Sr. Quimarães só entra se primeiro passar aqui em baixo, ou seja, tem de cantar aqui em baixo. Mas eu conheço a Dra. Assunção e só canto lá dentro. Se é para cantar também cá fora, paga ou dobrar! Ah, mas eles pagam tudo! Lá em cima não há barco! Há vontade! Bem, com esta área que eu não estava à espera, mas se tem que ser, vamos lá. Qual é a barco? Então, é assim. Primeiro as senhoras, portanto para a Dra. Maria Assunção de Esteves vai ser assim. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Com essa vais pôr a Presidenta a evacuar a galerinha! Eu aposto que a próxima é o PS! Não! Vamos pela votação do mais pequeno para o Mundial! Portanto, a seguir vêm os verdes! Yes! Great! aneh O brinqueta bonito e cheirozo Foi, ao pensar em quem demos how D saw E o Jerónimo com o seu angustoso E o sol de sobeira e sobe como calor Era uma olhada por tal ideologia Rapariguinha com a cara lá atrás Quando a hora pouca parece estar com o racismo Rolava os dois virões, às vezes sempre soltado Fisquei, fisquei, fisquei o meu olhinho Fisquei, fisquei, ao que é sempre o rio Fisquei, fisquei, fisquei o meu olhinho Fisquei, fisquei, ao que é sempre o rio Estrada! 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 Mulher da tripa! Então agora é que eu penso! Por acaso não, agora temos um bloco Tal que tem seis a mandar e só uma a falar Então para o bloco vai ser assim! Podes sempre a cabeça do outro sé A dedicar a onda nas coisas de hipórdia Ao bem da esquerda, neste domingo da mamãe Quando a luta dos blocos tirou logo por fora Ficaram dois, parecia mais pequeno Mas afinal o casal não deu com ser bom para mim Eles gostam de bailar em quem bate o dinheiro Eles gostam de bailar em quem está no meio Eles gostam de bailar em quem tem mais dinheiro Só não dizem quanto bem que o seu próprio ganhão A festa do Monçã foi boa Quando é que ele correu bem? Certinho e direitinho Agora quando começou a perder Tira logo o cu de fora Mas tudo a bem do partido Claro Agora sim o vencinho Vencimartelo Avante camarada! A esquerda fala, 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 mas na altura da mutação perdem sempre. Eu acho que eles têm a falta de jogo de cintura. Jogo de cintura tem o palpórdos do CDS, bem bem para os amigos, pá. Aquilo é coligações para o PS, coligações para o PSD. É um jogo de cintura, pá, que é grande alvaro. Para esse, temos uma letrinha fosquinha, hein? É dois, é dois. Reza assim. Bem, reza, porque todos nós sabemos que o doutor Paulo Portas e os seus murchassos vão à vista todos os dias. Então, reza assim! Vem em solteiro, vim a par. E o lugar é um talve. O lugar sempre é par. Sempre vem de assim saber. Passei na esquerda cabeça Com aquilo receio as twenty fadoowane em cidade. Meus amigos, E nós nos cantamos de voar para te levar. Bem, acabamos o ponto do PS, Nigo! Não, então em primeiro ainda temos o PS. Sim senhor, agora deve ser o PS, não é? O PS. O PS. E o PS aqui está tudo bem seguro. Ah, ao Tô Lá, quando falo em seguro estão a meter-se por Tô Sérgio. Tô Sérgio, PS? Ah, deve ser primo do Tino de Gás, Tô Sérgio. Pois, Tino de Gás, Tô Sérgio. Tô Sérgio, Último grande protagonista do filme realizado no Lar do Rato, por seguro não há dois. Então aí há música para o PS? Ah, então não há, então desde que o PS está lá à costa é que vão ver se te envias. Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Vamos embora! Qual é a melhor hora para ganhar? A seleção do teu PS? É o dia que ganhar? Ganho a força e sem estresse. Qual é a melhor hora para falar? A palavra sempre perdoa. É só por amanhã. São os olhos que não roubam. Passos, coelho, cuidado, que eu gosto a te medir. Estou com um rabo afinado para me tornar o país. Este PS é o mundo. Corre Portugal inteiro. Esquerda, direita e mais no fundo. Também só o pé é o leio. Amém! 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 Sandro, simpa! Essa cabeça é uma autêntica bomba, bombada até fartar, pá! E agora então só falta o PSD, certo? É o quê? Mas, cuidado, hein! Olha que eles são o Governo! Ah, vamos aí olhar os 50 ações! Tá bem visto, que amanhã não há! O hélio sempre adianta e tinha um carro E sempre vais acabar, não estás pesado em mim Na droga do pesamento, já não digas que há gente Pareces um fulminante com uma cenoura na frente Pareces um fulminante com uma cenoura na frente Um amor, um topolito, um buro na comunicação Um cachorro na defesa, cachorro na ventanação Um amor, um velar, um mar, um lar, um estrangeiro E para seguir o Gaspar, a hortelinha do dinheiro E para seguir o Gaspar, a hortelinha do dinheiro Aquela é a cama do buro na educação E o ajo nos estrangeiros Não, agora deixe-me ao céu Porque é que os putos querem a dar-se por aqui na festa na cama das fitas? Agora por falar em festas O chefe sabe que a academia vai fazer uma grande festa de homenagem aos bombeiros Se fosse às polícias? Ah pá, o chefe, o chefe, desculpe Mas eu às vezes chego a pensar Se o chefe não tem algum relacionamento com aquele alemão O Zayner O Zayner? O que é o Zayner? Ah, tu é aquele primo da Merkel Que põe a gente todos malucos à procura do caminho E a tomar umas bombas e coisas em notícias nos jornais Televisão e tudo O Zayner, sua besta! Mas sua besta não é alemão Vai, vai, essa conversa da festa dos bombeiros Sai ou não sai? A gente é que sai Os bombeiros estão mesmo aí a chegar É pá, o padrinho é só deixa-me a chegar É pá, ó João Miguel Tu sabes que o autor diz que é uma besta E o gajo escreveu assim porque tem que ser assim E a gente hoje até vai fazer diferente Sabes o quê? Vamos parar aqui o espetáculo Só para dar uma salva de palmas a este menino Calma! Vocês estão a ter palmas, não sabem porquê Porque este menino, e só o que é que se pode fazer isto? Este menino veio hoje substituir um ator que não pôde vir Que fez dois ensaios para fazer o espetáculo todo Agora sim vamos sair, porque vêm aí os bombeiros E a seguir uma deixa chunga Aquela deixa de andar pecado Vem sempre o final espetacular! Obrigado! Obrigada! Obrigada.